Sim, você não leu errado e isso não é um clickbait. Seu iPhone está totalmente desprotegido. Quer um exemplo? Abra aí agora os ajustes do seu iPhone, vai no seu ID Apple, depois clica em senha e segurança e logo na primeira opção você vai ver que é possível alterar a senha do seu ID Apple de uma forma muito fácil apenas inserindo o código de desbloqueio do seu iPhone. Sim, é fácil assim mesmo, mas não se preocupa que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a proteger o seu iPhone e os seus dados online, as suas senhas e etc com dicas simples e bem práticas de se fazer para que você fique aí com o seu iPhone sem dar moleza para bandido. Primeiro eu vou te ensinar como evitar mudar a senha do seu ID Apple assim de uma forma tão fácil. Durante um assalto pode ser que um bandido até peça para você o código de desbloqueio do seu iPhone. Sim, isso é totalmente possível. Se ele souber, vai conseguir aí como eu mostrei no começo do vídeo, mudar a senha do seu ID Apple, do seu iCloud.com, do seu e-mail aí que você usa para logar no seu iPhone. Para evitar que isso aconteça, a gente vai ativar o tempo de uso, que é um recurso do iPhone que permite que a gente restrinja certas funções dentro do nosso aparelho para, por exemplo, quando você tem uma criança utilizando um iPhone ou até mesmo para quem quer monitorar o tempo que passa utilizando o iPhone. Com ele é possível que a gente restringe, então, por exemplo, que pessoas acessem o seu ID Apple e troquem a senha tão facilmente. Você vai abrir os ajustes do seu iPhone, depois você vai em tempo de uso, você vai ativar o tempo de uso. Em seguida, você vai colocar um código do tempo de uso. Atenção, esse código precisa ser diferente do código que você usa para desbloquear o seu iPhone. Ele é um código único que você precisa anotar em algum local para não esquecer depois. Ainda dentro de tempo de uso, você vai em conteúdo e privacidade, depois você ativa as restrições. Aí você desce até a seção permitir alterações e você vai ver aí a opção, ó, não permita alterações na conta. Você ativa aí a não permissão para fazer alterações na conta e pronto. Se alguém tiver acesso ao seu iPhone, não vai conseguir alterar a senha do seu ID Apple, né, da sua conta iCloud aí, porque vai estar restrito dentro do tempo de uso. E se a pessoa tentar desativar o tempo de uso, ele vai exigir o código do tempo de uso, que como eu falei, é diferente do código de desbloqueio do iPhone. E aí pronto, não vai poder ter acesso a essas informações aí do seu iPhone. Agora, a gente vai falar sobre o número que você utiliza para recuperar o acesso à sua conta Apple. Eu estou falando aqui do número de confiança. Em uma situação onde você perdeu o seu iPhone ou você foi roubado, a primeira coisa, né, que você vai fazer é tentar acessar o iCloud.com de outro dispositivo para poder bloquear o seu aparelho que foi roubado ou então apagar todas as informações daquele iPhone remotamente. Só que para fazer login no iCloud, você vai precisar que alguém permita, né, com o seu iPhone em mãos, permita o acesso naquele dispositivo diferente que você está usando. Obviamente, a pessoa que está com o seu telefone não vai permitir e você vai precisar enviar, então, o número de SMS como verificação para poder acessar a sua conta. Mas, por exemplo, você provavelmente utiliza o mesmo número que está no seu iPhone, que está no chip dentro do seu iPhone. E aí, para você não ficar sem acesso do seu iCloud em outro dispositivo, vamos mudar o número de confiança. Nos ajustes do seu iPhone, você vai abrir o seu ID Apple, depois você vai em senha e segurança, e aí você vai ver, então, a opção número de confiança, que provavelmente, como eu falei, deve ser o seu próprio número. Nessa seção, você vai alterar o número de confiança para o de uma pessoa que é próxima a você e que você tenha muita confiança, como, por exemplo, um familiar ou um amigo muito próximo. E aí, para alterar, é só você colocar o número da pessoa e ela vai receber um SMS de confirmação e pronto. Se você precisar acessar a sua conta Apple em outro dispositivo, essa pessoa vai receber um número de confirmação, vai passar para você e você vai conseguir acessar. Agora, eu vou ensinar você a não utilizar a sua conta Apple, o seu ID Apple, para fazer login em sites e aplicativos. Mas, Léo, o que tem de inseguro nisso? Acontece que não são poucas, às vezes, que a gente vê sites e aplicativos que foram invadidos e que tiveram os seus dados expostos aí na internet. E aí, agora, imagina as suas informações aí do seu ID Apple no meio disso, de um possível vazamento aí de qualquer aplicativo que você usa logando o seu ID Apple aí no seu iPhone. E aqui vai uma dica extra. Lá nos ajustes do seu iPhone, dentro do ID Apple, você vai em senha e segurança e você vai ver uma opção chamada apps que usam o ID Apple, que são esses sites e apps que eu falei que você utiliza aí logando o seu ID Apple. Você vai, então, verificar quais sites você já fez login utilizando a sua conta do iCloud e vai desativar caso você ache necessário. E já que a gente está falando de exposição, senhas, segurança, vamos estabelecer a palavra-chave desse vídeo aqui, que eu sempre faço isso em todos os vídeos para saber se vocês estão atentos e atentas no nosso conteúdo. Então, coloca aí nos comentários um emoji de cadeado e um emoji de um iPhone, de um telefone, que é para eu saber que você está bem atento e atenta aqui no nosso conteúdo. E eu vou dar um coração aí em todos os comentários que colocarem a palavra-chave aí embaixo. E se você esquecer a senha do seu ID Apple ou o código aí do seu telefone, como que você faz para recuperar isso de uma forma mais segura? Existe uma opção no iPhone que permite que você faça isso com mais facilidade e sem se expor tanto. Você vai nos ajustes e vai acessar ali novamente o seu ID Apple. Depois você vai em senha e segurança e você vai procurar a opção recuperação da conta, que é essa aí que eu estou mostrando. Dentro dela, você vai poder voltar a ter acesso à sua conta de duas maneiras. A primeira é utilizando um contato de confiança, que parece muito com o número de confiança que a gente já falou aqui. Mas aqui, ele vai receber um código exclusivo dentro do iPhone dele, dentro do dispositivo Apple dessa pessoa que você aí escolher para ser o seu contato de confiança, para caso você esquecer aí a sua senha, o seu código, essa pessoa vai receber uma verificação. E aí ela vai passar para você e você vai poder então recuperar o acesso ao seu iPhone. Para adicionar alguém, é só selecionar aí alguma pessoa dos seus contatos e avisar para ela que ela vai ser o seu contato de confiança aí do seu iPhone. A segunda forma é você utilizar uma chave reserva. O que é essa chave reserva? É uma sequência aí de números e letras que a Apple te dá e permita que você guarde essa chave reserva em algum local seguro, que não no seu próprio iPhone, né? Geralmente você pode deixar em um outro dispositivo ou anotar. Se você precisa recuperar o acesso ao seu iPhone, você vai poder então digitar essa chave reserva para poder então recuperar o acesso ao seu dispositivo Apple. Vem cá, você já ouviu falar no modo bloqueio completo do iPhone? Com esse modo, você consegue que alguma pessoa aí enxerida ou enxerida, se pegar o seu iPhone ali, não vai conseguir desbloquear ele facilmente. Por exemplo, se a pessoa pegar o seu iPhone, apontar para o seu rosto e desbloquear utilizando o Face ID, ou se puxar ali o seu dedo e desbloquear utilizando o Touch ID, tá? Não vai ser possível fazer isso, porque com esse modo aí de bloqueio, você vai conseguir fazer com que o iPhone peça obrigatoriamente que a pessoa digite o seu código se ela precisar desbloquear o seu iPhone. Então, alguém pega aí de brincadeira ou pega o seu iPhone escondido e tenta desbloquear de alguma forma, se você ativar esse modo de bloqueio completo, essa pessoa não vai conseguir fazer isso pelo Face ID nem pelo Touch ID, porque o iPhone vai solicitar obrigatoriamente o código de desbloqueio do seu iPhone. Para ativar isso é muito fácil. Você vai pegar o seu iPhone e vai bloquear. Beleza, você vai apertar o botão de volume para baixo, o botão de energia ao mesmo tempo, como se você fosse desligar o seu iPhone. E aí você vai cancelar. Beleza, cancelou, você já vai ver que ele vai pedir o seu código para desbloquear o iPhone ali obrigatoriamente. Então, é só você cancelar, bloquear o seu iPhone e beleza, está tudo certo. Se alguém pegar o seu iPhone aí após isso, só vai conseguir desbloquear digitando o código. Mas isso não vai ficar permanente, é só uma vez, tá? Assim que você coloca o seu código, ele já fica normalmente ali com o seu Touch ID, com o seu Face ID. É só em caso mesmo de você precisar, você for dormir, quer deixar o seu iPhone ali mais seguro ou não quer que alguém pegue o seu telefone ali e desbloqueie por você utilizando o seu rosto ou o seu dedo, tá? E para a gente finalizar, duas dicas rápidas aqui para você. Geralmente, quando você vai fazer login em algum site, ou aplicativo, às vezes você pode receber um código de verificação para liberar o acesso àquele dispositivo. E aí, muitas vezes, a gente acaba visualizando aquele código pela mensagem ainda na tela de bloqueio, né? A gente muitas vezes nem abre a mensagem para ver o código. Mas, se você faz isso aí, se você não precisa nem desbloquear o seu iPhone para ver um código, porque ele já está ali mostrando para você, qual a possibilidade, então, por exemplo, de algum terceiro pegar e fazer isso, né? Mandar um código de verificação para o seu telefone e ali, com o iPhone desbloqueado, verificar e conseguir fazer o login. Você vai acessar as suas notificações aí no iPhone, você vai nos ajustes, notificações e vai mudar a configuração das pré-visualizações. E aí, você pode deixar, então, em só quando desbloquear ou nunca. E aí, pronto. Toda vez que chegar alguma coisa aí com o seu iPhone bloqueado, essa mensagem, a pré-visualização do que chegou não vai ser mostrada. A menos que você desbloqueie o seu iPhone. Então, aí fica muito mais seguro, né? Você não deixar as pré-visualizações aí das notificações do seu iPhone ativadas. Outra dica é Não utilize o gerenciador de senhas do iPhone para fazer o gerenciamento das senhas aí dos sites e aplicativos que você utiliza no seu aparelho. Ele é muito inseguro e apenas com o Face ID é possível visualizar todas as senhas que você salvou no seu iPhone. Então, eu recomendo que você apague tudo aí das suas senhas, né? Que você salvou aí dentro do seu iPhone. Você vai nos ajustes. Depois, você vai lá na seção de senhas. Verifica e apaga tudo. Não utiliza. Eu recomendo, então, que você use um aplicativo específico para fazer o gerenciamento de senhas. A gente tem alguns exemplos aí no mercado como, por exemplo, o 1Password ou o Bitwarden, por exemplo. E se você quer proteger ainda mais as suas informações e o seu iPhone, eu recomendo que você assista esse vídeo que está passando aqui na tela. Porque esse vídeo aqui está terminando. Mas eu te espero lá no próximo porque tem outras dicas diferentes desse vídeo aqui onde eu falo como você pode se proteger aí, proteger as suas informações, não deixar tudo exposto, né? E acabar protegendo cada vez mais o seu iPhone. Eu vou ficando por aqui. Bem bonitos é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu!